Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como que tá o feriadão aí? Meu tá ótimo, gente, dá uma olhada. Faxina, faxina na casinha do sítio. Olha a situação, mas não tava tão assim, sabe pessoal? É que eu ergui tudo porque eu tô lavando. Casa de sítio, sabe, a gente mudou aqui, já tava bem assim. Olha em cima da cama, mas que raiva desse meu dedão aí. Olha a máquina do meu marido de roçar. Aqui, gente, olha o som do meu marido. Já tá, coloquei tudo em cima da cama pra poder lavar esse chão. Eu queria tanto fazer isso, gente, nunca tinha tempo, aí tô aproveitando o feriado. Agora, olha a situação da arinha aqui, ó. Muita bagunça, muito sujo, mas tudo bem, né, gente? Graças a Deus a gente tem saúde. A hora que eu terminar de limpar, eu mostro, tá bom? Eu quero mostrar aqui, mas será possível que caiu? Tem uma seguidora, Ana Souza. Um beijão, Ana. Que perguntou, eu falei pra ela que ia fazer de novo aqui. Olha, Ana. Sanol. Só que esse, Ana, é sanol limpa cerâmica, tá? Não é bom quanto ao outro. O outro é sanol pós-construção. É maravilhoso, gente. Você vê o estado que tava aquilo lá? Tipo assim, terra pura, vermelha, vermelha mesmo, né? Porque aqui a terra é vermelha, olha. Então, gente, eu quis fazer esse vídeo pra compartilhar como que tá sendo o meu dia hoje. Logo eu vou terminar tudo, né? Olha que paisagem, gente. Né? Natureza, coisa mais linda. A minha cachorrinha, ó, desmanchou tudo o meu jardinzinho, viu? Fê da mãe. Mas tudo bem. Gente, então, daqui a pouco eu venho mostrar como ficou a casinha, tá? Já, já. Eita. Oi, pessoal. Voltei. Olha só a galinha. Dentro da cozinha. Não vou te dar, não, gente, porque ela vai pra panela hoje, tá? Mas isso é pra outro vídeo. Aí, desculpa aí o barulho, tá? Que não tem o que fazer, né? Se eu deixar sair, depois não consigo pegar. Olha, gente, como ficou a cozinha. Olha a pia. Só a louça aqui, assim. Eu lavei tudo, mas eu deixei escorrendo, sabe? Fogão, tudo limpinho, ó. Vamos lá no quarto. Às vezes fica escuro, né? Ruim. Deixa eu acender a luz. Olha, pessoal, esse dedão, Roseli. Olha a cama. O aparelho do som do meu marido tá lá no cantinho, porque não tem aonde pôr. Aqui, gente, ó. A outra cama, tá? Que é pra minha netinha quando vem. É louco. Quem me segue conhece. Então, é isso, gente. Lá fora, eu ainda não consegui limpar a harinha que eu mostrei pra vocês e o banheiro. Mas aí eu vou finalizar esse vídeo. Depois eu vou fazer um outro limpando lá fora. E talvez matando essa galinha. Que o povo me pede, né? Mas eu não gosto de fazer vídeo assim. Porque eu acho um pouquinho forte, sabe? Mas fazer o quê? Galinha foi feita pra comer, né, gente? Então, é isso aí, pessoal. Beijo a todos. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário, seu like. Muito obrigada por assistir até aqui, gente. Super beijo a todos. Fiquem com Deus. Muita paz. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.